Acidente na BR-060, perto de Samambaia. Paula Lobão, conta pra gente. O acidente foi na altura do restaurante comunitário de Samambaia. O carro prata ficou com as rodas pra cima. O veículo preto parou atravessado na pista. Na pista, a marca dá freado, olha só. O impacto foi grande. De acordo com testemunhas, o carro preto vinha de lá em direção a Goiânia, provavelmente em alta velocidade. Quando o carro de cor prata saía daqui do retorno pra pegar a pista também no sentido Goiânia, eles acabaram colidindo aqui. O impacto foi tão forte que o carro prata capotou. Foi parar ali no gramado. Quatro pessoas ficaram feridas. Duas estavam no carro preto, mãe e filho, de 9 anos de idade. No carro prateado estavam mãe e filha, uma adolescente de 13 anos. O corpo de bombeiro fez o atendimento e levou as vítimas para os hospitais da região. Uns foram para o Hospital do Gama e outros foram levados para o Hospital de Ceilândia, com escoriações e ferimentos leves. Este senhor era quem dirigia o carro prata. Ele seguia com a nora e dois netos para a Goiânia. Não se feriu, mas estava tenso, preocupado. A adolescente que se machucou é neta dele. Eu entrei ali, avisei o carro, estava muito longe o carro, mas dá para eu entrar aqui. Eu entro e pego a última faixa e libero para ele passar de cá. Eu entrei para a última faixa e ele saiu da faixa e veio para de cá e me pegou. Foi rápido. Rápido demais que ele vinha acima do lado da via. Mas faz parte de ser coisa que a gente não pode nunca subestimar a pessoa, que o pior é que são pessoas boas também, né? Foi um acidente. Foi um acidente, né? Que isso acontece comigo, com você, com qualquer pessoa. O condutor do veículo preto também estava a caminho de Goiânia com a esposa e o filho, onde vão passar o Natal com familiares. Ele foi o único que não se machucou, mas ainda está muito assustado. Estava subindo na BR aqui, em direção à Goiânia, a velocidade de 80 km por hora, quando o condutor do outro veículo saiu do retorno uma vez na minha faixa. Quando eu joguei para a faixa da esquerda, ele jogou junto e acabou nos colidindo. E ele acabou capotando. Foi um impacto de sua sorte? Foi. O carro dele capotou, meu filho se machucou, minha esposa também. E a família dele também se machucou. Foi nada grave. Está todo mundo bem. Graças a Deus, né? A gente vai conseguir passar o Natal bem. A gente vai conseguir passar o Natal.